E Jovem Herói, saíram as primeiras críticas de Snyder Cut Justice League, e fica aqui comigo nesse vídeo, você vai ver o que a crítica especializada falou sobre esse filme, porque esse é um dos lançamentos mais aguardados desse ano herói. Fala Jovem Herói, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia, e olha, tem um filme que eu tô muito ansioso pra poder assistir, que é o filme do Zack Snyder Justice League, e eu tô tão ansioso pra ver esse filme, que eu tô fazendo vários vídeos aqui no canal sobre ele, mas um dos vídeos mais legais que eu tô fazendo é esse aqui agora, que eu vou contar pra você o que a crítica especializada achou do filme, e eu já vou te dar um spoiler, foi uma análise muito boa, a crítica gostou em tese assim bastante do filme, e deu uma nota ali considerável, uma nota muito boa pra essa produção que a gente nunca pensou que fôssemos ver a luz do dia. Antes de eu começar a ler as críticas pra você, cara, vê se você se inscreveu aqui no canal, e se você for inscrito, você é um inscrito mito, e inscrito mito, clica no botãozinho do like pra dar aquela força pro canal que conta a história do seu personagem favorito. Sendo assim, vamos começar lendo a nossa primeira crítica. A primeira crítica diz que Zack Snyder Justice League é muito superior à versão teatral original, desenvolvimento rico, e mais ainda, com muitos personagens, ação muito melhor trabalhada, uma história dessa vez coerente, e alguns momentos incríveis. Definitivamente um filme longo, mas nunca me cansei dele. Quem fez essa crítica foi o Eric Davis. A segunda crítica é do Humberto Gonzalez, que diz que o Snyder Cut é realmente incrível, e existe. E ele viu três vezes, e falou de novo que era incrível. Eu me diverti muito assistindo a cada vez, e fiquei chocado com o quão bom ele realmente é. Nossa próxima crítica foi feita por Brandon Davis, um crítico também especializado, que diz que o filme é épico, os personagens são mais importantes, eles têm propósito, e mais ainda, emoção. Os vilões são intimidantes, a cinematografia é linda, é tudo emocionante, é basicamente isso que o Brandon fala. E ele continua que é difícil de acreditar que alguém tenha pensado que essa história deveria ter sido descartada em algum momento da história do cinema. Cara, essa foi a melhor parte da crítica que eu li, e eu realmente concordo muito com ele. Eu tô muito ansioso pra ver, e sinceramente, com tudo que foi lançado, eu realmente não entendo o que passou na cabeça da Warner pra querer engavetar esse projeto. Nossa próxima crítica foi feita pelo Arctic Ninja Paul. É tudo o que você esperava que fosse muito mais. Esse é um filme de super-heróis em escala épica, cheio de seriedade e cuidado com o mundo que cria. Um trabalho estimulante, atencioso e heróico. A Liga da Justiça de Snyder Cut é melhor do que o corte teatral, e com certeza tem alguns momentos visualmente legais. É também uma continuação desses personagens com os quais eu sentia muita pouca conexão e senti muito duramente às quatro horas. Disse o Eric Goldman, que é um grande especialista também, um crítico e sabe muito bem o que tá falando. E vale falar que o site Rotten Tomatoes, que junta várias avaliações de vários filmes, acabou dando pra esse filme o certificado de 75% de aprovação. Até agora, manteve-se esse porcentual, tudo ali na casa dos 70%. E isso é muito bom pra um filme. A gente não imaginava que esse filme fosse fazer tanto sucesso. E se você for comparar com o filme anterior, ele conseguiu quase que o dobro de aprovação. Isso mostra, principalmente para a Warner, o quanto os fãs que decidem o que eles querem ver ou não. E que nenhum crítico vai falar pra gente o que a gente deve assistir ou não deve assistir. Bem, jovem herói, esse foi o meu vídeo de hoje, falando pra você um pouco sobre as críticas do Snyder Cut. Tentou-me te deixar um pouco mais animado, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, tá muito animado pra ver Zack Snyder de hoje se liga. A gente se vê na próxima, um duplo agar pra você, obrigado por ter assistido até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho